Mais por seu dinheiro Coca-Cola grande, refresca melhor Coca-Cola grande, que dá muito mais Depois de um copo completo encher Fica outro para beber Coca-Cola grande, lhe dá muito mais Por seu dinheiro mais Refresco em qualidade Coca-Cola grande, lhe dá muito mais Coca-Cola grande, refresca melhor Coca-Cola reanima de verdade É a grande lhe dá muito mais Coca-Cola Quanto tempo, vovó Puxa, mas que elegância É Naicron, vovó, terno de Naicron No seu tempo não tinha A netinha? Não, vovó, no seu tempo não tinha Não tinha Naicron Não amarrota e nem perde o vinho, é impecável Que que é pecado, meu filho Não, vovó querida, estou dizendo que Naicron é impecável Qual é o nome dessa roupa? Naicron, vovó, Naicron Eu estou desconfiada que é aquela roupa que a gente senta, levanta, senta, levanta e está sempre bonita Acertei? Senhoras e senhores, Drago, o criador de maravilhas para o seu conforto, apresenta agora mais uma revolucionária inovação Sofá, cama, Drago e Dinger Veja, nunca houve um sofá cama tão funcional com tanta variedade de movimentos Durante o dia, a senhora pode receber suas visitas nesse lindo e confortável sofá E o assunto principal da conversa será, logicamente, o sofá, cama, Drago e Dinger A noite, após o jantar, o sofá, cama, Drago e Dinger se transforma em duas poltronas conjugadas E enquanto a senhora assiste o seu programa de TV, seu marido lê sossegadamente o jornal Este aposento que foi sala de visitas, que foi sala de estar, transforma-se agora em dormitório O sofá, cama, Drago e Dinger é também uma cama confortável, ampla para o seu merecido repouso Procure conhecer essa nova e revolucionária criação de Drago Sofá, cama, Drago e Dinger, o máximo de conforto, no mínimo de espaço Para esperar, shampoo seco Van Ness é a solução imediata Para a limpeza de seus cabelos sem usar água, Van Ness shampoo seco é prático, moderno É só pulverizar suavemente, assim, escovar bem E num instante seus cabelos estarão sedosos e macios Shampoo seco Van Ness elimina a oleosidade e mantém a ondulação natural Experimente shampoo seco Van Ness Para os meus, o melhor, leite ninho Leite ninho é leite puro, mais gostoso, com todas as proteínas, sais minerais e vitaminas indispensáveis às crianças e adultos Fique em paz com a sua consciência Para os seus, exija o melhor, leite ninho Ninho é o leite integral e nutritivo em que você pode realmente confiar Leite ninho, garantia Nestlé Estrela brasileira no céu azul Iluminando de norte a sul Lançagem pra amor e paz Nasceu Jesus Chegou o Natal Papai Noel voando a chato pelo céu Trazendo um Natal de felicidade E um ano novo cheio de prosperidade Curache matado Um pobre pescador Salvou uma tartaruga E ela como um prêmio Ao Brasil o levou Pelo reino encantado Pelo reino encantado Ele se apaixonou E por aqui ficou Passaram muitos anos De repente a saudade chegou E uma arca misteriosa De presente ele ganhou Ao abrir lá Quanta alegria Vibrou seu coração Encontrou uma passagem da Varegui E voou Feliz Varejapão Do Brasil ao Japão Via Varejapão Legenda por Sônia Ruberti